Oi, pessoal, tudo bem? Essa semana eu mostrei lá no meu Instagram os produtinhos da La Moda Vegan, da Trans. Olha que lindeza essa caixa, muito chique, que veio com esse laço aqui. Então, aqui dentro, gente, tem três produtos, vou mostrar aqui pra vocês. Que é a nova linha, que chama La Moda Vegan Fórmula. Olha só. Que maravilhoso, né? Veio aqui o Night Spa, o Shampoo Infusion e o Condicionador Infusion também. Essa linha aqui é uma releitura de alguns produtos da Trans. São dez produtos que eles fizeram essa releitura. São dez produtos que as pessoas mais consomem, produtos desejo da marca. Então, o mesmo laboratório da Trans fez essa nova versão desses produtos. Então, além dessa nova identidade visual aqui, bem fashionista, vou mostrar aqui mais de pertinho. Eles também adicionaram dois ativos, que são os prebióticos vegetais e o óleo de rosa fônex, que é uma rosa lá do deserto do México. E aí tem fragrância nobre também. Eu já tava doida pra testar, eu até comentei lá no meu Instagram também. Eu criei um Instagram pra cabelo, aliás, se você não me segue, eu vou colocar aqui, é Pati Dutra A. Então, eu tenho compartilhado lá muito do meu dia a dia, com a minha rotina capilar. Mostrei um pouquinho desses produtos também. E aí eu comentei que eu ia usar um cero no meu cabelo, tava precisando dar uma nutrida. Aplicando Night Spa à noite, deixando agir durante o sono e lavar pela manhã. E aí, no mesmo dia, eu recebi essa linha aqui e, nossa, assim, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. É uma linha maravilhosa, a Trans é uma marca incrível, eu gosto muito dos produtos deles. E aí eu já usei o Night Spa, assim, no outro dia. Então, eu apliquei de manhã cedo, deixei agindo o dia inteiro e aí à noite eu lavei. Quando eu fui fazer a lavagem pra retirar o Night Spa, eu já aproveitei e usei o shampoo e o condicionador Infusion. Então, qual que é a função desses dois ativos que foram adicionados a essa fórmula? Os prebióticos vegetais servem de alimento pra fortalecer e equilibrar os micro-organismos bons presentes na flora natural do couro cabeludo. Controla a oleosidade excessiva, diminui a irritação, coceira, além de potencializar também o crescimento saudável do cabelo. Já o óleo de rosa Fuenix, extraído de uma rosa nobre lá do deserto do México, retém a umidade no interior da fibra capilar e cria uma camada lipídica protetora. Proporcionando mais elasticidade, força, maciez e brilha os cabelos. Proporcionando mais elasticidade, força, maciez e brilha os cabelos. A linha toda é vegana e a palavra de ordem, né, que veio até escrito aqui é saúde capilar, que eu já adorei, né, que é isso que a gente busca, ter o cabelo mais saudável, bonito, hidratado. Então os produtos que passaram por essa transformação foram o shampoo e o condicionador Equilibrium, o shampoo e condicionador Infusion, o Day by Day, Hair Protector, Net Mask, Night Spa, Uso Obrigatório e Instant Repair. Vocês sabem que o Night Spa e o uso obrigatório me ajudaram muito, eu amo esse produto aqui. Quando eu tava com o cabelo bem danificado pela descoloração e eu tava precisando muito devolver vida pro meu cabelo, deixar ele hidratado, macio, sedoso de novo, eu usei o Night Spa uma vez por semana, foram um mês e meio, quase dois meses seguidos usando esse produto aqui uma vez por semana e o uso obrigatório de 15 em 15 dias. Me ajudou muito, devolveu muita saúde pro meu cabelo e eu virei fã desses produtinhos aqui. Eu continuo usando, só que agora com menos frequência. Se você tá precisando também renovar os seus fios da vida pra eles, eu indico muito o Night Spa, eu gostei realmente muito desse produto aqui. E agora com essa nova versão também, tem uma tecnologia aqui na embalagem, que é a tecnologia de realidade aumentada. Então você baixa o aplicativo, é o aplicativo Zapar, e aí direciona aqui pra esse símbolo da realidade aumentada, e vai aparecer todas as informações do produto, do Night Spa, do Infusion, do shampoo e condicionador. Vou mostrar aí pra vocês como que funciona na prática. É bem legal, assim, bem dinâmico. Vou colocar um trechinho aí do meu celular pra vocês verem como funciona. Eu não abro mão de um cabelo lindo e saudável. Eu recomendo shampoo e condicionador Infusion, que além de deixar o cabelo macio e brilhante, ele fica... Legal, né? Eu gostei muito dessa tecnologia. É bem dinâmico, interativo. Bem legal mesmo, tem informações ali, você pode clicar nos ícones. Aparece todas as informações dos produtos. Bem bacana. E aí a novidade também é que esses produtinhos aqui também podem ser encontrados nas lojas de cosméticos, nas drogarias, tem na Drogarraia e na Drogazil. Se aí na sua região não tem uma loja física próximo, pode também adquirir pelo site dessas drogarias, eles entregam pra todo o Brasil. É uma facilidade a mais aí pra quem quer adquirir esses produtos. Deixa eu fechar aqui, vou mostrar pra vocês o resultado no meu cabelo. Eu apliquei ontem no meu fio o Night Spa, deixei o dia inteiro agindo. Agora eu tô com o cabelo tonalizado, né? Ainda tenho que consertar a franja, que não deu muito certo. Mas mesmo assim, eu tô cuidando bastante, gente. Continuo nos meus tratamentos, que eu quero agora deixar o cabelo mais natural mesmo. E esses produtos me ajudam muito. Então eu apliquei o Night Spa logo pela manhã, deixei o dia inteiro agindo. E no final do dia eu lavei com o shampoo e o condicionador. Ó, esse é o resultado no meu cabelo. Eu fiz essa aplicação ontem. O cabelo fica bem macio, bem sedoso. No toque, assim, ó, ele fica bem gostoso de pegar. Ó, eu gosto bastante. Vou virar o cabelo pra mostrar melhor pra vocês. Ó, gente, como ele fica macio. Ó. Eu gostei muito do resultado que deu no meu cabelo. E achei chique demais. Maravilhoso. Eles fizeram um Instagram também pra linha, que é o La Modern Vegan. Arroba La Modern Vegan. E aí segue lá, eles contam como que foi o processo criativo. Contam com mais detalhes também aí as informações dos produtos. Se você quiser me seguir também, arroba a Pati Dutra A. Eu recomendo demais essa linha aqui, da La Modern Vegan Fórmula. É maravilhosa, como sempre. A Trans arrasa nos produtos. Eu ainda não testei nenhum produto que eu tenha ficado assim, ah, não é tão bom. Gente, todos os produtos da Trans, realmente, todos que eu usei até hoje, foram excelentes no meu cabelo. Eu até quero gravar um vídeo pra vocês também, contando os meus favoritos da marca, porque a gente sempre se apega a alguns, né? Mas de forma geral, eu gosto de todos mesmo. São produtos incríveis. Eu espero também que vocês tenham gostado, que vocês queiram me acompanhar aí nos próximos vídeos. Um beijo e até lá!